Ih, tomara que não pegue essa carniça aqui Tomara que não pegue essa bosta Galera, vou viajar em São Cevete Meu Deus do céu, velho Vai ter cheque É pau Mais um vídeo no canal Galera, vamos subir o pito da pedra E eu vou em cima do Cevete E eu vou joeta Galera, é o seguinte Vou viajar em cima do Cevete Vamos subir o pito da pedra Não dá pra escutar Vamos subir o pito da pedra Fudeu Jesus amado Uhul Tem que marcar o cheque Isso Tá ganhando o pau, Jota Meu Deus, cara Tu é louco, velho Taca ele o pau Galera Taca ele o pau Meu Deus do céu Jesus amado Oi, tá vindo um carro Oi, tá vindo um carro Mais legal que nada Mais legal que nada Não é fácil, galera Tem que me segurar aqui, ó Tô com uma corda e tô segurando nas portas, mano Se eu cair, eu vou descer pra melhor É perigoso Ai, meu Deus O Alex tá de minimoto E o Cevete É o Jonas, ele tá dirigindo O cara tá grudando carona Ai, ai, ai Meu Deus Mano, eu nunca subi ali, tá ligado É o pico da pedra Tá bom, pode dar um churrasco Ihuu Que morte Oh, minha barriga tá doendo demais Nossa, meu Deus Jesus amado Nossa, meu Deus Cachorro, mano Ai, ai, ai Ihuu Mano, tem que segurar muito Meu Deus do Céu Ai, ai, ai Segura, Torque Mano, velho Tem que segurar firme, velho Ô, Jonathan Deixa eu entrar, mano Não, tá de boa Eu tô aqui só pra filmar pra vocês, né, galera É pau Vem aqui, vai Ihuu Alex, tô com o palma, minha irmã Ai, ai, ai Jesus amado Mano, a matrilha é fechada Matrilha é fechada pra caramba Ô, moça, então Vai devagar Puta merda Puta merda Ô, e agora eu acho que não sobe Tem que bater o cheque Tem que bater o cheque Meu, um largato, velho Gigante Ai, agora não vai subir, Jonathan Cuidado, velho Sai de trás, ô, Alex Sai de trás, ô, Alex Que porra, que porra, que não vai vir a bruxa Será que eu desço? Não acho que não, mano Tá, vai, mas não dá muito trancaço ali na moto, ali, ó Tô ligado É, eu acho que não vai subir mesmo Ô, chega, essa carga tá ruim aqui Bota, joga ela mais pra trás Ô, Jonathan Bota na segunda Ô, o problema é se o Xerese voltar, mano Ô, daí nós vamos ver a bruxa Não, o problema é a moto Verdade E agora? Vai, Jonathan Acelera Vai, Jonathan Acelera Vai Meu Deus Isso Ai, ai, ai Meu Deus, cara Tu é louco, velho Pensei que não ia dar SPA melhor Ai, ai Vai devagar Pensei que não ia dar SPA melhor Ai, mano Agora vamos ver a bruxa Jesus Vai, Jonathan Acelera, mano Tá subindo, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara O Xerese é muito forte Nossa Puta merda Subiu, cara Mano, do céu Puta merda Oi, eu tô Cuidado, Jonathan Vai Vai Vem 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 Aí tá bom, acho Puta merda Puta merda, velho Oh, subimos, mano Foi insano, velho Perdeu o farol Perdeu o que? O farol Puta que pariu Puta merda Oh, mas subiu bonito Mas subiu o negócio Moleque, mas tem que voltar a buscar Sem farol O carro vai A polícia eleva Nossa, tô morto, velho Caiu, Alex? Caiu aqui embaixo Não, volta lá de mini moto, por favor Vou voltar Então tá Meu Deus do céu Vi a bruxa, velho Tu é louco, mano Jesus amado Não, agora nós vamos continuar a pé aí, galera Quem gostou já sabe Deixa o like no canal Tchau Tchau